Olá! Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco aqui pela UERN TV no canal 23.1 da TCM e estamos também no nosso canal lá no YouTube onde você pode conferir toda a nossa programação. Basta acessar youtube.com.br e claro, você já sabe, estamos também no Instagram, lá você também fica por dentro de toda a nossa programação. Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a saúde da mulher. Nós vamos falar sobre vaginismo e fissuras vaginais. Você aí de casa sabe o que é isso? Já ouviu falar? Tem alguma dúvida sobre o tema? Então fica ligadinho com a gente que nós vamos explicar tudo sobre esse tema hoje. E para isso, claro, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio mais uma vez a doutora Gabriela Leite, ela que é médica ginecologista. Doutora Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui mais uma vez. Eu que fico muito feliz e grata. Sempre um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho dos assuntos que eu adoro da ginecologia. Muito bem. E aí eu já começo perguntando, para quem está em casa e não sabe, nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas não sabe o que é. Vamos começar falando do vaginismo. Explica para a gente então o que é, o que caracteriza o vaginismo. O vaginismo, ele é uma contração da musculatura vaginal, uma contração involuntária, ou seja, você não controla realmente e ele pode, ele tem três graus. Ele pode ser leve, moderado ou severo e ele pode ser primário, ou seja, a pessoa já nasceu com ele, digamos assim, ou ele pode ser secundário, a pessoa desenvolver o vaginismo. E essa contração do canal vaginal, ela pode ser tão forte de impedir até a mulher de ter relação, ou até mesmo de fazer um exame ginecológico, ou de no dia a dia colocar um absorvente interno. Então é uma coisa que prejudica muito a qualidade de vida. Doutora, isso é comum ou é algo raro? É mais comum do que a gente pode imaginar, né? É assim, o que eu acho que o mais raro, Rosalba, é a gente dar o diagnóstico, né? Então, como a estrutura, digamos, a parte íntima não está doente, né? Está super natural, a pessoa não tem nenhum problema de saúde. Então, o mais difícil é você, o médico, né? Se você não prestar muita atenção na história, não examinar com cuidado, você não vai diagnosticar o vaginismo. Então, é uma coisa bem mais comum. Então, por exemplo, nesse que eu falei, que é um vaginismo leve, é um grau leve, a paciente, ela consegue ter relação, mas ela sempre sente dor no início, né? Então, às vezes, ela diz assim, eu sinto dor no início e depois passa, mas ela tem um grau de contração, por isso que dói. Às vezes, não é infecção, não é nada, é só isso. E, às vezes, a pessoa não sabe, tipo assim, a paciente diz, eu já fui em vários profissionais e eu não sei o que é que eu tenho, né? E quando eu vou conversar um pouquinho e dizer, ó, existe esse problema, às vezes, ela nem sabe. Acha que é só por ser da cabeça dela ou alguma coisa do tipo. A senhora diz que tanto pode já nascer com essa condição como vir a desenvolver. E aí, o que é que pode vir a causar isso, fazer a mulher desenvolver o vaginismo? Ah, pronto, essa pergunta é ótima. Então, o nosso segundo tema, que são as fissuras vaginais, né? As fissuras vaginais podem causar a dor. Então, por exemplo, a mulher teve uma fissura e não sabia que estava com a fissura ali, estava pouquinha, né? Foi ter uma relação e teve muita dor. Então, a partir dali, ela gera aquela correlação de dor na relação. E ali, o corpo é como se ele tentasse se proteger. Então, ela desenvolve essa reação involuntária. Então, a partir de alguma condição. Muito bem. Entramos, então, nas fissuras também, né? Falando das fissuras. Isso. E aí, por que aparecem essas fissuras? É algo... Tem uma causa específica ou a fissura simplesmente desenvolve? É da mulher mesmo e já tem a tendência a desenvolver? Como é? Então, as fissuras, que são aqueles cortes, né? No canal, na entrada da vagina, que dói bastante, incomoda. Às vezes, são até confundidos com herpes, né? Eu já recebi pacientes dizendo assim, Ai, porque eu estou... E arde, e dói, e... Aí, se você não parar para ir lá e olhar, você vai pensar que é um herpes e passar alguma coisa para herpes, né? E não vai resolver, geralmente. Então, assim, as fissuras, elas têm várias causas. Ela pode ser uma fissura, que a gente chama, uma fissura corriqueira. Então, ela aconteceu hoje porque sua pele estava mais ressecada, né? Ou de uma depilação, uma cera muito quente, ou uma lâmina que escarificou a pele ali. Então, deixou a pele frágil e fissurou. Com a própria unha na hora da gente. Isso é, uma unha que machucou. Isso mesmo. Então, mas aí a gente tem também. Falta de lubrificação pode causar fissuras, né? Durante a relação. A questão da atrofia vaginal, que é o ressecamento da pele. Ali, por exemplo, quando a mulher... Por exemplo, depois do pós-parto, né? Você está toda alterada hormonalmente. Ou a mulher que está entrando na menopausa, porque a pele fica diferente. Ou condições que alteram a pele mesmo. Então, condições dermatológicas. Pissoríase, líquen, altera. Então, isso também pode predispor às fissuras. Doutora, tem tratamento o vaginismo e as fissuras como efeito? A boa notícia é que, graças a Deus, né? Felizmente, tem tratamento, sim. A maioria das fissuras, elas são fissuras corriqueiras. Como eu digo, geralmente ela corta ali daqui um pouquinho, com hidratação, com creme, ela resolve. O grande problema é quando essa fissura cronifica. Então, a paciente nunca fica bem da fissura. A fissura é recorrente, ela fica voltando. Então, a gente tem... É para essas que a gente dá aquele tratamento mais intensivo. E o vaginismo também, ele tem tratamento. São várias possibilidades terapêuticas, né? Então, vamos ver, assim, o que você quer que eu fale sobre todas as possibilidades? O que você... É, geralmente, como é feito esse tratamento? É, do vaginismo e das fissuras. Certo. O tratamento do vaginismo, ele é multidisciplinar. Porque envolve uma questão também psicológica, né? Por exemplo, como eu digo, a paciente teve um trauma, né? Ela, de repente, foi porque ela associou, ela teve uma fissura antes e desenvolveu isso. Ou a paciente, ela teve uma criação, digamos assim, com um perfil religioso muito restritivo, de que sexualidade é errado. Então, ela já vai ter aquela dificuldade da entrega, né? Na hora da relação sexual. Então, a gente precisa ter o tratamento com psicólogos, né? Para desmistificar isso, para saber que é... Por exemplo, se ela teve dor uma vez, não significa que isso vai sempre se repetir. Então, é muito importante trabalhar esse psicológico. Na parte da ginecologia mesmo, né? Partindo para a gente. A gente tem o tratamento com toxina botulínica. Então, assim, que é um dos mais modernos hoje para o vaginismo. Por quê? Porque da mesma forma que a gente usa no rosto, já me denunciando aqui, né? Já atufalho, a gente usa, né? Então, a gente usa para quê? A toxina. A toxina para relaxar, né? Então, você não consegue mais contrair. A gente diz, o rosto fica meio congelado. Então, a gente faz o quê? A gente relaxa esse músculo. Então, isso dá uma qualidade de vida para a mulher muito boa. Então, resolve muito o vaginismo. E, às vezes, a gente precisa de uma única sessão. Porque ali, ela consegue ter e ela desmistifica esse medo. Ótimo. E o tratamento é feito no próprio consultório, né? É bem superficial, porque eu consigo, no exame, identificar os pontos onde essa musculatura está toda travada para a gente liberar. E outra coisa também é a fisioterapia pélvica. Muito bem-vinda, muito bem recomendada para as pacientes que têm o vaginismo, que também vão trabalhar a liberação da musculatura. E para as fissuras, a gente vai ter hidratação da pele, né? Assim, que é importante dar aquele descanso. Evitar alguns tipos de tecidos, microfibra, assim, para deixar a pele mais próximo de um algodão, né? Por exemplo, que é importante na recuperação. E a gente tem, dentro dos tratamentos de consultório, a gente tem a aplicação do ácido hialurônico, né? Que é o preenchedor. Porque a gente, é um tipo diferente, né? Que a gente coloca, que é para hidratar aquela pele, para recuperar. Então, a fissura fica, digamos, bem protegida e ela consegue recuperar de uma forma bem mais rápida. Perfeito. Nós estamos recebendo hoje, em nosso programa, a médica ginecologista, doutora Gabriela Leite. E estamos falando aqui sobre vaginismo e sobre fissuras vaginais. E nós vamos agora, então, saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Bom, e a primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte. A nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. A penetração dolorosa nem sempre é um sinal de vaginismo. Tcharam! Verdade! E aí, o que mais pode ser, então? A penetração dolorosa já é outro tema, né? Que é dispara e unia. Ela pode ser superficial ou profunda. Então, ela pode ser no comecinho da penetração ou ela pode ser lá, diz assim, lá dentro só, só dói lá dentro. Quando é nessa entradinha, pode ser por só falta de lubrificação, né? Pode ser pelo próprio vaginismo, pode ser por infecções vaginais, pode ser por atrofia da pele. Então, assim... Uma série de possibilidades. Isso! Tem muitas possibilidades. Inclusive, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, pode ser também, às vezes, você está num relacionamento abusivo. Entende? Então, é como se o seu corpo... Você nem tem um vaginismo, mas você sente... É como se o corpo refletisse aquela dor. Não se sente à vontade, né? Isso! Exato, mas é importante, por isso que é importante saber de tudo. Por isso que eu pergunto de tudo, como vai o relacionamento. Porque isso faz muita diferença. Com certeza. Temos aqui também outra afirmação. As fissuras vaginais nem sempre vão apresentar sangramento. Isso! Normalmente apresenta o sangramento, normalmente não apresenta ou varia muito? Exato, varia. Varia bastante. Geralmente, ela apresenta um mínimo sangramento. Por quê? Sempre que você machuca, traumatiza de novo, a pele rompe e ela atinge alguns vasos sanguíneos e pode sangrar. Mas nem sempre. Que isso é importante. Que a pessoa diz assim, não, não tenho fissura, que eu não sangro. Mas, às vezes, ela é uma fissura que está estável. Mas a pele, quando a gente examina, nossa, está muito sensível. É uma pele totalmente diferente do restante. Então, para ser fissura, nem sempre tem sangramento. Está certo. Muito bem. Temos aqui também outra afirmação. As fissuras vaginais se curam por conta própria. Então, é isso que eu estou dizendo. É meio mito, é meio verdade. Mais ou menos. Foi o que eu falei. A maioria das fissuras, elas são corriqueiras. Então, com o trato... Porque, assim, pode acontecer de um dia que você está com a lubrificação menor, ou a unha que bateu, que a gente conversou. Coisas mais pontuais, né? Exato. Então, isso aí vai resolver e vai ser uma coisa que aconteceu. Ah, já tive uma fissura, mas sarou. O problema mesmo é quando elas cronificam. Que aí tem várias situações possíveis, né? Que aí a gente tem que ver caso a caso. Muito bem. E para encerrar o nosso mito ou verdade de hoje, é possível prevenir o vaginismo? Prevenir? Eu acho que é mito. Eu vou dizer mito assim. Por que que eu acho? Porque o vaginismo, como eu disse, ele pode ser primário. Então, você não se expôs a nada. Mas você já vem com o vaginismo, né? Lembrando que é isso. O vaginismo, às vezes, é tão intenso que a paciente fecha até a perna. Ela faz aquela contração até na perna. Você vai examinar, ela está... E é uma coisa bem involuntária mesmo. Às vezes, eu já atendi pacientes, às vezes, que elas dizem assim. Olha, eu nunca fui abusada não, viu? Então, assim, não, tudo bem. Mas é só porque o vaginismo, ele é muito... Ele vai além da força da paciente, né? Digamos assim. Mas é nesse sentido. A gente não tem como prevenir. Eu acho que a gente tem como tratar mesmo. Muito bem. Ótimo. Fica aí o recadinho. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos com mais informação. Não sai daí. Toda quinta-feira, você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas. E, claro, com a participação do público. Saúde em Foco. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Hoje falando sobre vaginismo e fissuras vaginais. E, por isso, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a médica ginecologista, a doutora Gabriela Leite. E ela vai agora, então, responder às perguntinhas do nosso público. Você que deixou perguntas no nosso Instagram, chegou a hora de respondê-las. É o quadro Quero Saber. E a primeira perguntinha que nós temos aqui é da Aline Dantas. A Aline quer saber, doutora, se é possível tratar vaginismo com ozonioterapia? Assim, a gente da ginecologia não trata vaginismo com ozonioterapia. Eu acredito que vai se encaixar mais nessas que a gente chama terapias alternativas. Então, assim, eu desconheço resultados positivos. Não posso dizer que não dá para tratar, porque é uma terapia que eu desconheço realmente. E a gente não tem esse respaldo científico para tratar. Mas, se alguém fez e deu certo, me avise, mande para o meu Instagram, por favor. Tem o interesse em saber. É, porque tudo que vem ajudar, não é verdade, sem trazer malefício, é bem-vindo. Com certeza. Nós temos também aqui a pergunta do Vitor Barreto. Ele pergunta se a remoção do imen curará o vaginismo. Ah, é legal essa pergunta, bem diferente, né? É, é que tá do jeito. Exato, né? Não, a remoção do imen não vai curar o vaginismo. Inclusive, por exemplo, muitas vezes as pacientes que têm vaginismo severo, elas não conseguem ter relação. Então, quando a gente vai examinar, o imen tá lá, igualzinho. Então, mesmo que você consiga ter uma penetração, isso não vai resolver, infelizmente, né? Porque a musculatura, ela é mais profunda. O imen, ela é bem superficial, então não estão conectados. Perfeito. Nós temos aqui, doutora, a pergunta da Leidiane Torres. Ah, que interessante, falando, tocando no assunto da herpes, que a senhora já falou um pouquinho. Como diferenciar os sintomas da fissura vaginal com os da herpes? Olha só. É, exatamente. É como eu digo, isso é dia a dia mesmo de consultório. Então, a herpes, geralmente, ela é uma reação inflamatória também. Às vezes, você pode ter aquelas ínguas, né? Geralmente, na fissura, você não vai ter. A fissura, geralmente, ela dura mais dias. A herpes, ela meio que é mais transitória. Ela vai e vem. Na herpes, a gente vai ter as lesões ulceradas. Parece queimadura de cigarro, né? Na fissura, não. É uma lesão linear. É tipo como se parece que alguém passou uma lâmina. Um cortezinho, né? Então, essas coisinhas dá pra gente ver no dia a dia. Talvez a paciente em casa, eu não sei. Porque, como eu digo, às vezes as pacientes confundem. Em termos de dor? Nossa, as duas doem muito. Tanto doem, quanto ardem, quanto pode coçar também. Também. Isso, exato. É uma mescla. É bem parecido. Exato, é bem parecido. Então, acaba que fica um pouco mais difícil. Mas, por isso que eu sempre digo, às vezes, pra paciente, elas, às vezes, elas chegam com o diagnóstico. Eu tô com herpes. Eu disse, mas deixa eu ver. Porque vai que não é. Isso, porque tem muitas coisas parecidas. Às vezes, a paciente, eu tô com candidias e não é. Uma dermatite. Né? Uma micose da pele. Não é nada, então. Quer dizer que as pacientes já chegam com o diagnóstico. Muitas. E depois do Google, então. Nossa. E ainda diz assim, já fechei. Porque pra dar esse diagnóstico, precisa disso, disso e daquilo. Não, certo, mas não é bem assim. Interessante, né, meu povo? Doutor Google aí, confundindo as cabeças do pessoal. Mas, enfim. Temos aqui mais uma perguntinha. A Suzy Moura. Ela pergunta se o vaginismo só aparece após a primeira relação sexual. Então, é isso que eu tô dizendo. Às vezes, a paciente é virgem, por exemplo, e ela vai fazer uma depilação, né? Então, se ela tiver aquela reação de proteção da região, se ela notar que tem dor ali. E na depilação que não tem, né? Não é pra ter a dor do pelo, não, né? Na vagina. Então, já é um sinal, mesmo sem ela ter tido nenhum tipo de relação. Ou, de repente, se a paciente vai colocar um, que eu falei, um absorvente interno. A gente sabe que absorvente interno, o mini, ele pode ser usado por pacientes virgens, né? Não tem problema, né? Ele não vai romper um ímã, porque ele é muito pequenininho. Então, por exemplo, a paciente vai colocar um absorvente interno e não consegue. Às vezes, elas chegam achando que tem uma vagina infantil, né? Porque é muito pequena, porque, né? Aí eu, não, peraí, vamos ver, né? Não consegue. Já chega o clube aqui. Exato, é. Porque eu nasci com a vagina infantil e não sei o quê. E quando eu era criança, minha mãe disse que o médico disse que eu tinha algum problema. Aí, às vezes, é porque quando eu era pequenininha, tinha os pequenos lábios colabados, que é bem comum na infância, mas, enfim, a gente tá aqui pra ajudar vocês a esclarecer e diferenciar. Não é obrigação de quem tá indo buscar ajuda ter o diagnóstico correto. Eu sei que é na busca de tentar entender o que tá acontecendo com o próprio corpo. Exatamente. Temos aqui também a pergunta da Milena Lins. Ela pergunta como a ansiedade pode impactar o vaginismo e vice-versa, como o vaginismo também pode impactar na ansiedade. Isso, nossa, demais. A gente tem o ciclo da dor, né? Inclusive, o vaginismo é uma doença que tem se tornado, você falou desse, era uma doença rara e tal, tem se tornado tão importante que a partir de 2019, até esqueci de dizer isso. Ele foi considerado um transtorno de penetração, né? Um transtorno da dor sexual. Então, ele foi reconhecido como essa entidade que acomete tantas mulheres. Tem total relação com a ansiedade. Porque como gera dor, gera estresse. E como a gente tava até conversando aqui um pouquinho antes, né? A gente tem muita que vira uma bola de neve. Cada vez você fica mais ansiosa, cada vez você tem mais dor e você lembra que aquilo, a última foi pior do que a antes daquela e hoje vai ser pior. E da mesma forma, a ansiedade também vai gerar, pode gerar vaginismo, né? Se você já teve alguma experiência ruim. Geralmente, vem de momentos ruins. Então, isso pode deixar você mais contraída, né? Menos relaxada. Então, isso vai atrapalhar e pode gerar um vaginismo, sim. Doutora, a Micarla Andrade, ela pergunta se as fissuras podem ser indicativo de IST. Ah, é bem comum. É bem comum. Então, as fissuras, elas não são uma doença sexualmente transmissível, certo? Mas, doenças sexualmente transmissíveis que acometem a pele, que acometem a saúde da pele, por exemplo, uma candidíase, uma tricomonias, vai deixar a pele mais sensível. Que são doenças, por exemplo, tricomonias, né? Ele é sexualmente transmissível. Então, como a pele vai ficar fragilizada, a fissura pode ser secundária a isso. Mas a fissura, ela não é sexualmente transmissível. Quem tem fissura pode ter DST, mas nem toda fissura vem de uma DST. Perfeito. A Anete Delfino, ela pergunta se as fissuras, se não forem tratadas, se podem surgir complicações. Sim, podem surgir complicações. Por quê? Porque é uma região que está ali aberta, né? É uma pele que está sensibilizada. É uma pele que muitas vezes ela tenta se recuperar. Então, assim, você pode ter infecção, realmente. Ela pode infeccionar, até mesmo porque a região íntima é uma região muito cheia de bactérias, de fungos. Então, assim, é uma porta aberta para que você se contamine. E mais, às vezes, nesse processo de cicatrização, tem pessoas que têm uma tendência para o anquiloide. Aí tem pessoas que têm uma tendência a uma mega cicatrização e isso pode fazer uma fibrose. Então, você cura a fissura e a pele fica dura, fibrótica. E ali vai dar dor na relação. Então, por isso que tem que tratar. Não pode ficar deixando essa fissura porque só tende a piorar, ficar mais profunda, infeccionar, fibrosar. Tem que ficar alerta, minha gente. Isso. Temos aqui também a participação do Lucas Souza. Muito interessante a pergunta. Ele perguntou como o parceiro pode ajudar quando a mulher tem vaginismo. Ai, adorei. Eu estou amando as perguntas masculinas, né? É, exatamente. Porque, realmente, é um problema do casal. Eu estava aqui, também, um pouquinho antes, a gente falando sobre pacientes que são casadas, têm vaginismo severo e não conseguem ter relação. Então, isso é uma frustração muito grande para o casal. Então, é Lucas, né? Isso. Então, Lucas, assim, o parceiro tem que ter essa compreensão, né? Entender que não é porque a paciente não quer, não tentar forçar, dizer que tudo vai acontecer na hora certa, deixar ela bem à vontade e sugerir outras formas, né? De terem seu momento de intimidade, né? Para que deixe aquele momento, não necessariamente vai ter, para a gente ser feliz, para a gente se divertir, a gente vai ter que ter relação sexual. Mas ir se liberando, aos poucos, então, é você acolher essa pessoa que sofre de vaginismo e buscar, também, o tratamento junto a ela e dizer que tem tratamento e estar ali do lado dela todo o tempo, né? Para que ela saiba que, na hora que... E quando resolve, é maravilhoso para o casal. É uma nova fase da vida. Mas o acolhimento e vocês irem, digamos assim, num ritmo, né? Eu acho que ir num ritmo lento é o melhor que tem a fazer. Muito bem, anota aí as dicas, meu povo. Temos aqui a participação também da Fernanda Alves. Ela pergunta se terapia sexual é fundamental no tratamento do vaginismo. É, exatamente, Fernanda. A terapia, ela faz parte porque é um tratamento multidisciplinar. A gente precisa que a paciente trabalhe essa emoção ruim, né? Que ela teve de experiências. E isso dá um sofrimento muito grande. Eu tenho um paciente que diz assim, eu não me sinto tão mulher. Porque eu não consigo nem vir na minha ginecologista fazer um exame. Então, isso é muito angustiante para ela. Ela se sente menos mulher do que as outras. Então, é importante ter esse acompanhamento para você também ter um pouquinho de calma com você, né? Com certeza. Temos aqui, a gente está quase chegando no final do programa, mas ainda dá tempo para mais uma perguntinha ou duas. A Luciene Queiroz. Ela pergunta quanto tempo, em média, dura o tratamento do vaginismo? E se durante esse período de tratamento é possível ter relação sexual? Gostei, Luciene. O tratamento feito com a toxina botulínica é feito no consultório. Geralmente, ali, após uns 7, 15 dias, no máximo, eu já libero para ter relação sexual. Então, como geralmente a musculatura fica muito relaxada e a paciente não vai conseguir ter essa contração, as relações ocorrem de maneira tranquila. Então, geralmente, a gente vai ter uma sessão e quase nunca ninguém volta para fazer uma segunda sessão, graças a Deus. Olha aí, as boas notícias, está vendo? Exato. Eu achei que ia ser uma coisa mais duradoura, mas é rápido, então. É bem rápido, a gente faz uma sessão em consultório e depois, geralmente, como eu digo, 15 dias onde a gente tem um efeito pleno. Às vezes, eu peço para revisar se for um vaginismo muito intenso, eu peço para fazer aquela revisãozinha, para ver se eu preciso reaplicar. E ali já pode namorar. Muito bem. As boas notícias. Temos aqui, agora sim, a última perguntinha do programa de hoje. A Vanusa Medeiros, até já tocando no assunto um pouco que a senhora falou. Ela pergunta se a fissura vaginal está diretamente ligada à falta de lubrificação. E como tratar, no caso, a falta de lubrificação? Vanusa. Então, a fissura tem tudo a ver, que é o que a gente já comentou, né? Se você está mal lubrificada, vai estar a pele muito sensível, seca e vai machucar. Então, assim, hidratar bem. Existem hidratantes íntimos, lógico. Na fase da menopausa são outras, são mais hormonais, mas na fase normal a gente tem vários hidratantes íntimos muito bons. Então, é hidratar, dar um descansinho para a pele e depois fica à vontade, aí fica normal. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer, doutora Gabriela, pela presença, pelos esclarecimentos. É sempre bom recebê-la aqui e ficar à vontade para as duas despedidas. Muitíssimo obrigada, Cândido. Fico muito feliz sempre que venho aqui poder falar disso. E, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vou aproveitar para deixar hoje o meu Instagram. Claro, fica à vontade. Que é o DRA, eu digo DRA, que é DRA, doutora Gabriela Leite. E lá a gente está sempre produzindo uma série de conteúdos. Quem quiser mandar direct dizendo que quer algum conteúdo, eu fico à vontade. Muito bem. A gente pode mandar que ela responde mesmo, viu? Ela é super acessível. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que nos acompanhou. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá.